Você acredita que essa espada foi feita 100% à mão, usando somente um cano e alguns pedaços de EVA? Utilizamos um cano PVC de 25mm e esquentamos bastante até amolecer completamente. Então, prensamos por inteiro para achatar e ficar no formato de uma katana. Aqui, fizemos as marcações da lâmina e cortamos. Em seguida, usamos dois pedaços de EVA do tamanho do cabo para encapar. Usamos cola de madeira como primer no cabo e batida de pedra na lâmina. Pintando de preto em seguida. Aqui, fiz a amarração do cabo e no pomo, usei mais alguns pedacinhos arredondados de EVA. Para os detalhes, usei biscuit por preguiça de cortar mais pedacinhos de EVA e ficou assim. Pintei o pomo de cromado e preto e usei branco para a lâmina. Aqui perto da guarda, colamos algumas tirinhas de EVA para criar um relevo e encapamos com tecido depois. Para os detalhes finais, mais pecinhas de EVA e mais uma parte com tecido enrolado. Esse foi o resultado. E aí